Música Hello Gallery! Estou aqui de novo com vocês nesse espaço... Ah, cansei, esse negócio já tá pra lá, tá batido, né? Então beleza, estou no espaço do Xanchão, no Colégio Loyola, mudei isso, viu? Eu sou uma pessoa espontânea, eu mudo as coisas muito bem. Galera, olha só, vamos falar agora da última aplicação do Teorema de Pitágoras. Bom, última pra gente, né? Quer dizer, lá no livro, quando a gente estudou lá na sala, a gente viu a diagonal do parelepíto, mas vou mexer com isso não, né? Eu vou mexer com o que é importante mesmo, o que a gente vai precisar usar agora. Óbvio que a diagonal do parelepíto é muito importante, e se você tiver dúvida, me procura no corredor, tudo bem? Então olha só, peguei o meu pincel aqui, tava faltando ele, legal. Nós vamos falar agora do cálculo da altura de um triângulo equilátero. Adoro falar isso, por quê? Porque apesar de ser uma aplicação do Teorema de Pitágoras, quando a gente fala de altura de triângulo equilátero, a gente relembra uma porção de conceitos, né? Então olha só o que acontece. Primeiro você tem que lembrar o seguinte, que triângulo equilátero é um triângulo que tem os três lados com a mesma medida. Muito simples, né? Óbvio que vale a pena você lembrar que os ângulos internos dele medem 60 graus, mas o legal mesmo de lembrar é que o triângulo equilátero também é isósceles. Por quê? Porque triângulo isósceles é aquele que tem dois lados com a mesma medida. Como o triângulo equilátero tem os três lados com a mesma medida, ele tem dois. Portanto, ele é isósceles também. Existe uma propriedade muito legal do triângulo isósceles, que fala o seguinte, que a altura que chega na base, ela divide o ângulo no meio, portanto é bissetriz, e além de dividir o ângulo no meio e ser a altura, ou seja, bissetriz e altura, divide o lado no meio também. Então presta atenção. Se todo mundo aqui é L, na hora que eu traçar a altura vai ficar L sobre 2 para um lado, é L sobre 2 para o outro. Bacana. E aí é que entra a aplicação do teorema de Pitágoras. Porque se eu der nome aos vértices do triângulo, tipo vértice A, vértice B, vértice C e esse ponto aqui é H, observe que eu separei o triângulo equilátero em dois triângulos que são retângulos, o AHC e o AHB. Muito bem. Então se eu observar esse triângulo aqui, ele é de fato um triângulo retângulo. Então, quem é a hipotenusa desse triângulo AHC? L. Então eu vou ter que a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Bacana demais. Entendi, Chanchão. Mas repete aí só para eu ter certeza que eu entendi mesmo. Repito. Então vamos lá. L é a hipotenusa, a altura e o lado sobre 2 fazem o papel de cateto. Beleza, de catetos no plural. Muito bem. E aí o que eu vou ter, né? L ao quadrado é igual a H ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado é L2 sobre 4. Posso pegar esse L2 sobre 4 que está somando e passar para o outro lado subtraindo. Então eu vou ter lá L2 menos L2 sobre 4 é igual a H2. Bom, senta que lá vem a história. Aqui é sobre 1. Posso tirar o mínimo múltiplo comum. O mínimo de 1 e de 4 é o próprio 4. E a brincadeira é aquela antiga. Lá do sexto ano, quando você começou a mexer com fração, tirar MMC, MDC, vim aqui só para merendar. Muito bem. 4 dividido por 1 é 4. Vezes L2, 4L2. Menos 4 dividido por 4 é 1. Vezes L2 é L2. Isso é igual a H2. Muito bem. 4L2 menos L2 são 3L2. Ei, tia papai, errei. 3L2 sobre 4 é igual a H2. Bacana. Lembra que o nosso objetivo era encontrar a altura do triângulo equilátero. Ou seja, eu quero saber quem é esse H aqui. Então lembra, tirou o transtorno obsessivo compulsivo da sua vida. Se 3L2 sobre 4 é igual a H2, então H2 é igual a 3L2 sobre 4. O que eu fiz daqui para cá? Nada. Só troquei os caras de lugar para ficar mais fácil de enxergar. Esse 2, que está elevando ao quadrado do primeiro membro, vai aparecer aqui, tirando a raiz quadrada do outro lado. Isso. Então vai ficar lá, H, fazer aqui, H é igual a raiz quadrada de 3L2 sobre 4. Então a altura será, bom, raiz quadrada de L2 é L, raiz quadrada de 3 não tem, vou deixar indicado, e raiz quadrada de 4 é 2. Olha que bacana. Encontramos uma fórmula que não só você, aluninho do 9º ano, mas o aluninho do 1º, do 2º e do 3º, vão muito usar. Por quê? Calcular a altura de um triângulo equilátero é uma condição especial para você conseguir resolver uma pancada de exercícios. O vestibular gosta, o Enem gosta, o professor de matemática gosta de colocar na prova dele. E saber a formulazinha é o tipo de fórmula que compensa você saber, né? E agora, não é só saber, tem que saber deduzir da onde que veio o Zaro, o Teorema de Pitágoras e tudo mais. Bacana. O que que está dizendo essa fórmula? Que a altura de um triângulo equilátero, na prática, é a metade do lado do triângulo equilátero multiplicado por raiz de 3. E aí a gente pode fazer uma brincadeira mental, claro que a gente vai fazer um exemplo daqui a pouco, no próximo vídeo. Mas a gente pode pensar assim, bom, qual seria, por exemplo, a altura de um triângulo equilátero cujo lado mede 10? Então, eu posso pensar, né? Metade de 10 é 5. Então, a altura vai ser 5 raiz de 3. E a gente pode pensar sempre assim, né? Sempre assim. É uma formulazinha bacana. Ela ajuda muito na resolução dos exercícios. Bacana, galera! Espero você no próximo vídeo. Fui! Fui! Fui!